por exemplo colocar aqui do lado dessa daqui ó é se você utilizar 5 desta comida seca é você faz a liberação automática para você utilizar ação vai já que eles num 15 você é tipo para liberar ali você vai utilizar 15 rações manos aí sim seria equilibrado salve galera do class bullet com mais um vídeo aí para o canal de last day e galera estamos aqui hoje para mostrar para vocês é como que utiliza e para que serve esta comida pronta beleza que permite a limpeza automática dos locais ao redor da cratera é o seguinte galera este item aqui ele funciona mano igualzinho a ração aqui deixa eu mostrar para vocês ó eu tô com 131 rações beleza ela serve para você tá limpando somente o mapa global para falar a verdade ficou inútil né galera vou até fazer um vídeo aí com vocês aí mostrando abrindo ela lá no bunker alfa né vou gastar todas essas ações aí que eu tava juntando eu creio que todo mundo tava fazendo isso tá galera tava juntando vem essas ações aí para poder utilizar no cratera eu nem tava farmando tanto aqui galera tava juntando essas ações para poder fazer aí a coleta automática não é só que aí eles vão lá e mexeram aí mano e colocaram outra ração aí que mano uma coisa que eu também não gostei que não tem aqui no passe pode ver que vem a ração aqui anterior para você poder tá utilizando lá no mapa e mano e os prêmios aqui não veio nada do cratera tipo veio itens para você é mano tá usando no mapa global nada essa única coisa que tem relacionado aqui esse modelo que provavelmente aí vai ser um vai ser uma espécie de uma decoração para o mapa global né vamos ver como é que vai funcionar este último prêmio aí em galera mano eu fiquei realmente chateado com esta mudança como que funciona você vai clicar no mapa aqui ó tá vendo que tem a opção de alto e tem dois é vai gastar duas três comidas prontas para você fazer aqui a limpeza automática deste local na área amarela é vai ser três beleza você vai gastar três aí e a mais mano e que que era que eu fosse eu tivesse aqui era o que eu ia utilizar ia ser na área vermelha que são cinco e é o seguinte vamos clicar aqui ó é custa 30 quase é 31 reais né 20 descens então você só vai conseguir fazer aí a liberação automática quatro vezes dessas áreas perigosas aqui tá galera não compensa não compensa mano se você não tá conseguindo é ir nessas áreas vermelhas que realmente tá um pouquinho difícil aí é você mano se junta com a galera aí beleza vai tudo bem em três pessoas para lá tá para você poder tá é revê revesa tá ligado um pego item primeiro depois um depois vai o outro pego item né é ajudando o outro aí galera eu vou deixar um print aqui que eu retirei aqui do canal é o canal do pauta é o seguinte ele fez ele comprou aí eu ia comprar também beleza galera eu ia comprar aí as ações para poder tá fazendo a coleta automática mas veio aqui este vídeo é e eu assisti e eu fiquei a mano olha os itens eu vou colocar os itens aí pra vocês beleza ó ele liberou aí a área de é de pinheiro aqui né a floresta de pinheiros e pode ver ó veio 104 madeiras é 18 pedras olha os itens que veio uma roupa fácil de craftar aí mano itens aí realmente fáceis de tá craftando aí e não vem todos beleza não vem todos você vai fazer uma liberação automática aí e tem a chance de vir alguns itens armas e tudo mais mas você não vai conseguir todos os itens para você conseguir todos os itens você tem que no mapa e farmá beleza galera então mano foi isso eu ia comprar que eu queria muito trazer esse conteúdo para vocês aqui expressar também a minha opinião sobre este pacote beleza aí eu vi isso daqui mano e eu já tava já meio desanimado deles ter trocado isso e bem mano não conhecei aí eu vou e vejo ali tipo os itens que veio eu falei a mano sem maldade eu vou explicar aí como que funciona mas eu não vou comprar este pacote porque eu estaria apoiando aí né é uma coisa que eu não gostei porque se eu comprar esse pacote aqui eu vou estar apoiando né vou tá incentivando aí eles continuar com este pacote de comida pronta que eu acredito que eles vão continuar com esse pacote né mas vamos ver aí como é que funciona vamos dar um deixa aí o seu feedback no vídeo também vai lá na no discord entre em contato com eles pelo facebook lá deixei a sua a sua reação sobre isso você gostou deixei nos comentários você gostou deixei porque você gostou se você não gostou deixei eu já expliquei os meus motivos aí de não ter gostado desta opção mas dificultou também né se fosse aí com a ação a gente teria acesso liberado mas aí eles poderiam fazer o seguinte aumentar né por exemplo lá é 5 ou outra dica ou eles podem liberar esta ração aqui e continuar com essa beleza por exemplo colocar aqui do lado dessa daqui ó é se você utilizar 5 desta comida seca é você faz a liberação automática para você utilizar a ação vai já que eles não 15 você é tipo para liberar ali você vai utilizar 15 rações manos aí sim seria equilibrado beleza tem que dar a chance aí de você poder mas você já tá pagando passe já tá vindo já tá comprando a ração aí você não vai poder utilizar ela aqui no cratera mano é uma dica aí que mano comenta que você seria tipo perfeito para eles e para nós teria opção ali se a pessoa quer gastar menos utiliza a comida seca beleza utiliza a comida seca aí mano se ela tem a ração lá utiliza aí 15 né eu tô dando exemplo pode ser 15 10 pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos né tipo sete não sei mas é uma dica que eu tô entregando aí para ver se se corrigem né galera mas deixem nos comentários espero que vocês tenham gostado aí beleza é se assistiu até aqui deixe o topo no joinha para esse conteúdo chegarem a mais pessoas e até a que fira aí talvez poder tá é vendo este vídeo aí beleza galera então um grande abraço e fui